Mas olha, hoje eu vou estar recebendo aqui a nossa querida Adriana Batista, isso, e que não veio sozinha, não veio sozinha e vai falar sobre benefícios de você correr em trilha, gente, porque ela arrasa, a mulher arrasa e hoje ela vem conversar com a gente, contar um pouco da história dela e obviamente o delegado Sebastião Escórcio veio trazer a história de que ele está iniciando, não é isso? Está começando e já está trazendo benefícios para a saúde dele, está vendo como é legal? Presta atenção, falar sobre o assunto é algo bem interessante, agora falar sobre o assunto e falar sobre os benefícios, melhor ainda e é com ele que nós vamos conversar agora, mas antes ela vai me passar todas as informações dessa história aí, a mulher que gosta de correr Gosta de correr Gosta de trilha, apaixonada por trilha, tudo bem Sebastião? Tudo bem, Valusa Seja bem-vindo ao nosso Sebastião Muito obrigado Prazer estar recebendo vocês aqui, vou conversar logo com ela Ótimo E depois eu quero saber se tem trazido realmente esses benefícios todos para você, tá bom? Satisfação Tudo bem? Tudo bem, Valusa Vamos explicar para quem está em casa, assim, como é que é e na verdade a tua história, como ela verdadeiramente começou para a gente levar essa informação para quem está em casa Valusa, primeiramente, nosso grupo Caçadores de Trilha fizemos sete anos Eita, sete anos Fizemos uma trilha maravilhosa lá em Timon e comemoramos, porque estamos sempre comemorando Cada trilha para a gente é uma novidade, é um desafio pessoal, a maioria desafio pessoal Porque muitos do grupo chegaram com algumas deficiências, né, e aí aos poucos eles foram acabando com essas deficiências Os medos também, né, que muita gente não vai para a trilha com medo Esses medos vão acabar, acabam que devagarzinho eles vão se destruindo Por quê? Porque a trilha, ela te dá essa oportunidade de você se conhecer, conhecer a natureza E aí você tem que saber o seu limite, o limite da natureza, o limite nosso E aí os caçadores de trilha, começou assim, brincando Eu comecei brincando e comecei a fazer trilha em estradão Depois eu comecei a ver umas veredinhas assim, de cabalho, essas veredinhas que me interessam E aí eu comecei a adentrar na mata, adentrar na mata, junto com o meu marido acompanhando E alguns amigos começaram a ver, né, eu começava a postar e alguns amigos começaram a me acompanhar E nessa brincadeira hoje somos quase 200 atletas Eu acho interessante quando você vai passando essas informações Porque muita gente começou como você começou, mas não deu continuidade Pois é Na época que foi iniciada essa chegada das trilhas Eu me lembro que eu até participei junto com duas amigas Que foi com a Super Poderosas Eu ia ter uma blusa até hoje, era a Super Poderosas Eu e mais duas amigas, tu vê a alegria saindo de lá da Universidade Federal E caminhando pra chegar lá próximo ao Zool Botânico Foi muito interessante a gente fazendo essa trilha toda Eu participei, mas não dei continuidade E aí o que que acontece? A continuidade se faz necessária Por quê? Porque pessoas como a nossa querida Adriana Ela mostra pra gente os benefícios Conta as dificuldades Mas mostra que verdadeiramente é saúde É equilíbrio mental E trouxe muita gente pra você Quer dizer, você criou raiz Isso Diferente das demais pessoas Que começaram só por um modismo Ah, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer E é muito legal a gente falar sobre isso Pra levar a sério algo que traz benefícios Talvez se eu tivesse continuado, como por exemplo o ZAM faz parte Faz, faz parte do nosso grupo Olha, quando você adoece A primeira coisa que acontece com você Quando você adoece e você tá fazendo essas práticas Rapidinho você fica bom Você tanto fica bom em termos do que você tá passando Seja uma gripe, enfim Porque a gente já sabe que imunidade baixa autoestima Imunidade traz doenças Imunidade traz preocupações, problemas psicológicos E a gente sabe que a maioria da sociedade Quando você vai conversar com alguém A primeira coisa que a pessoa diz Não faço nenhuma prática de esporte Não faço nenhuma prática de nada Eu sou uma pessoa que eu faço exercíciozinho Fico caminhando É a desculpa Me desculpa falar dessa forma Mas eu acho que a gente tem que falar sério sobre esse assunto É verdade Não é isso? É verdade Você falou um ponto muito importante Tem algumas pessoas que pensam que é modinha E não é E não é Hoje em dia Está acontecendo vários grupos de trail run Nós somos o pioneiro Mas eu vejo que em algumas postagens deles Eu acompanho isso O nosso esporte é muito sério Como todo um esporte é muito sério Então que envolve pessoas Envolve corpo Isso é muito sério E desafios E desafios Exatamente Nós somos muito intensos Vocês são desafiados o tempo todo A encontrar algo que vocês não esperam encontrar nessa trilha Exatamente É esse ponto Por que que para entrar nos caçadores Temos critérios Por que? Porque eu sei que há segurança em primeiro lugar Então Como a história da modinha está acontecendo Alguns educadores físicos Gente Eu não sou educadora física Os nossos Na nossa equipe Várias pessoas já tem as suas As suas assessorias Sim Né? Então eu sou uma estudiosa no assunto E como é? Estimuladora Estimuladora Então eu passo tudo o que eu sei Eu vou para as provas fora E tudo o que eu sei Eu passo para os atletas Né? E aí eles vão também estudando o assunto Vanusa Porque é muito mais fácil Para mim Tudo o que eu sei ensinar E ter na trilha Sei que eles vão ser mais seguros Sabendo Do que não ensinar Sim É a mesma coisa de você procurar O Demorar Procurar o esporte Só quando você está Com algum problema Lesionado Aí você vai ter tempo Para ir para o médico É Você nunca tem tempo Para mexer com algo Que vai lhe fazer Lhe trazer benefícios Antes da doença chegar Que é precocemente Exatamente Vou conversar um pouquinho Vamos Com o nosso querido Sebastião Escoço Que todo mundo já conhece Né? Delegado E que vai nos explicar Os benefícios E por que Que ele resolveu Participar das trilhas Tudo bem? Vanusa Tudo bem Bom dia É um prazer Todo meu Bom dia Drica Bom dia a todos Bem eu sempre Pratiquei todo tipo De atividade física Eu sou Sou um atleta Amador Mas constante Então adoro Todas as atividades físicas E sempre Todas as modalidades Sempre olhei A trilha com bons olhos Então ficava apaixonado Vendo os grupos Acompanhava o Instagram Dos caçadores de trilha Até que um dia Eu mandei uma mensagem E aí prontamente O administrador do grupo Me respondeu Falou dos requisitos Que era necessário Ter uma prática Já constante Ter todos os equipamentos De segurança Então eu comprei logo Esses equipamentos E participei do primeiro encontro A partir dali Foi uma paixão Digamos assim Um encontro Já que eu era apaixonado Pela atividade física E apaixonado Pela natureza Sim Então eu aliei Essa minha atividade física Que libera Toda a minha endorfina Adrenalina Serotonina Hormônios do prazer Logo após Aliado A natureza Onde eu me conecto Com o Criador Com o Universo Então nessa oportunidade É o momento seu Minha válvula de escape Porque você trabalha Com uma profissão Extremamente Estressante Né? Você lida com pessoas Que chegam com todo tipo De comportamento E atitudes E você com certeza Quando sai dali Sai extremamente carregado Sim Era exatamente isso Que a gente estava Com essa A gente estava falando Né? Sai carregado Porque você acaba Trazendo pra si Problemas que não são seus Mas que de alguma forma São sua responsabilidade A gente trabalha Resolvendo os problemas Dos outros E não deixa Energia Hoje eu acredito Que seja a força Que move o Universo Com certeza E por mais que a gente Tente manter esta calma Não deixa de ser Contagiado pra bem Ou para o mal Verdade Então é exatamente Na trilha Que eu faço esse encontro Então na trilha Eu agradeço Eu medito Eu faço yoga também Sim E faço a meditação mesmo Andando, né? E é um encontro perfeito De corpo Mente E espírito Quais foram os benefícios Mesmo sendo um atleta Mesmo sendo uma pessoa Que compartilha dos esportes Valoriza os esportes A tua entrada na trilha É novo pra você Sim, é novo Quais foram os benefícios Que você sentiu assim De imediato? Tá Primeiro foi o estilo de vida De companheirismo De grupo Ah, legal É um grupo Que eu tenho o prazer De participar Porque a gente é unido A gente tem o mesmo estilo A gente tem a mesma forma De viver De se expressar De se comportar De ajudar o próximo E tudo isso mudou Ou seja A forma de eu ver O mundo Aliado a esse Meio estressante Que a gente vive Trouxe essa tranquilidade Essa calmaria Pra minha mente Olha, não deixa de ser Um exemplo maravilhoso Pra todos os demais delegados Pra todas as pessoas Que trabalham na segurança Mas principalmente Pra sociedade Gente Todo mundo que lida Com pessoas Todo mundo que lida Com seres humanos Com atitudes E comportamentos Diferenciados Elas precisam Ter uma qualidade de vida Fazendo esse tipo de esporte E aí a gente vem Com uma mulher Que defende Porque vivencia Tem situações na vida Da gente Que tudo que a gente Mais quer É entrar na mente Da pessoa E dizer Olha, é isso aqui É isso aqui Isso aqui Que eu tô sentindo Porque parece que falando As pessoas não entendem Mas quando a gente Coloca essa pessoa Pra vivenciar Aquele momento Aquela situação É que ela vai ter noção Desses benefícios É o que mais ou menos Acontece contigo? É, sim É, acontece sim É, no entanto Que quando a Hoje A maioria No grupo Quando acontece Problemas muito sérios Eles já levam Na maior Da tranquilidade Ai, que beleza Por quê? Porque não adianta Se desesperar Vamos por aqui Sempre vamos usar A gente Nós temos No grupo Nós temos que ter O plano A e B Então nós temos Que ter aquela Válvula de Isso não vai dar problema Não adianta Se você não trabalhar Com esse equilíbrio Com esse planejamento Antes Na hora Não dá certo Não dá certo Não dá certo Então você tem que ser Ó, rápido Rápido Olha, aconteceu uma coisa Muito interessante Na Serra Santo Antônio Nós fomos trilhar lá E nós tínhamos Um grupo Mais lento E aí nós tínhamos O pessoal que estava na frente Eu fiquei no meio E o pessoal que estava atrás E aí Os meninos que estavam na frente Estavam se distanciando Muito rápido O que foi que eu fiz? Na mesma hora Eu mudei a logística Gente, é o seguinte A galera que está aqui No comecinho O último Vai esperar A galera que está Vim aqui no meio O quem está aqui no meio O último vai esperar A galera que está chegando Vim aqui do final Então Acabou todo mundo Se vindo Sempre Vindo o outro Muito legal Então você tem que ser Muito rápido Na situação A verdadeira empatia É a chamada empatia De fato E aquela história A gente fala É muito importante falar Tanto que eu fiquei muito feliz Pelo convite Ai que bom Porque é muito bom Hoje eu digo Que ostentação É você falar sobre saúde É dar o seu exemplo Antes de mais nada Então aqui eu até Aproveito a oportunidade Para agradecer a Drica Porque ela realmente arrasta Ai que legal Então um dela O dom dela não é falar O dom dela é dar o exemplo É a prática É a prática É a prática É igual a galinhazinha Ai que coisa linda Ai as vezes Manuza Os nossos amigos Querem né E ficam receosos Cara mas eu acho Eu acho que eu não aguento Eu acho que não vai dar certo Tudo tem um começo Começa Começa E ai a gente Tá arrastando Quando eu ver Cada dia tem mais gente E eu vejo que você trouxe uma medalha Sim Nossa Mais um aniversário Mais uma E o Escócio ele fez um ano Agora ele entrou o ano passado E agora no sétimo aniversário Ele foi pro sexto né Que assim que ele entrou Foi quando a gente tava fazendo O sexto ano de caçadores E agora no sétimo ele ensina Então ele tá de parabéns um ano Ele tá de parabéns Então sim pode falar E o melhor é que durante esse ano A gente já fez várias competições Inclusive como forma de estímulo A gente pega pode Claro que isso não é importante Isso não é o essencial Mas é gostoso Mas é gostoso né O Ed tava aqui Aquela boa competição O Ed tem uns filhos Tem Tem a esposa que gosta de correr também A esposa é bicicleta Ele também Mas assim Como é legal a gente ver esse incentivo Como é bom Ele tem um filho que gosta Nossa Conheço Eu conheço Mas assim É muito legal E só de ver Já dá uma sensação gostosa E você vê a natureza E você conhecer as plantas Você vê o verde Você tem informação Do que tá acontecendo Com a natureza ou não Não é isso? Imagina como você termina Atividade física Aliada com a contemplação Você termina em êxtase Digamos pleno Aí a magia rola Ou seja Você fica plenamente feliz Muito bom Então vamos incentivar as pessoas Que estão assistindo o nosso programa A fazer essa prática De corrida em trilha Não é isso? É verdade Nós temos aqui dentro da cidade Alguns espaços Que tem trilha Que dá pra você fazer É assim Eu aconselho a não ir só Sempre em grupos Pra podermos Estarmos ali Junto com a galera Junto com a Com a Todo mundo ali junto Fazendo esporte E o mais importante de tudo Gente Quem tiver levando A sua Sua alimentação Traga consigo Se você tem um gel Se você tem uma garrafinha com água Por favor Não deixe nada Deixe o ambiente limpo Como você encontrou Nada Você vai agora Até a época de cachoeira Vá pra cachoeira Mas traga seu lixo Do jeito que você leva Você tem que trazer Ai que lindo Porque isso é muito importante Parabéns Muito obrigada Adriana Parabéns Sebastião Que Deus te dê saúde Te dê coragem Pra você enfrentar Essa sua profissão No dia a dia Assim com esse equilíbrio todo Muito obrigado Vanusa Eu já tenho 16 anos de delegada Ou seja Já foram muitos anos de estresse E eu aproveito Porque realmente Teve um período Em que eu fui diagnosticado Com pressão alta Mas era pressão alta Emocional Então o médico Não passou remédio E ele disse Você tem que procurar Práticas alternativas E foi a partir daí Que eu me dediquei mais Ao esporte A yoga E as trilhas Muito legal O que você está falando Todo médico diz o seguinte 50% pode ser o remédio Mas o outro 50% É a sua qualidade mental De saúde nutricional E obviamente Do lado esportivo Então assim Se você não quer jogar uma bola Se você não quer jogar um vôlei Você pode fazer uma caminhada Você pode fazer uma corrida Você pode ir pra trilha Tem mil e uma situações Mil e uma modalidades Que te dão prazer O alimentar E a prática esportiva Exercício físico É os 50% Eu digo até mais Pra te trazer esses benefícios Quando você precisa do remédio E quando você não precisa Que tal esse 99% Você se dedicando Deixando 1% Pra você quebrar tua cabeça Com as outras coisas É verdade Porque aí a gente melhora Tanto que Hipócrates Já dizia que é o pai da medicina Faça da sua alimentação O seu remédio Então você percebe De um papo de trilha Surgiu vários outros conexos Que exatamente é um estilo de vida Muito bom Então é mente, corpo, espírito Boa alimentação Relações saudáveis Ótimo, maravilhoso Qual é a próxima trilha? Olha, nós temos Agora eu vou pra Cachoeira da Saquarema Fica em Capitão de Campos Caminhando? É Jamais Peguei ela Peguei ela, tu viu? Peguei ela Ela olhou assim pra mim Jamais Mas bem que foi A última foi 130 130 quilômetros correndo Foi parque de 7 cidades Mas tu viu que eu peguei ela Ela olhou assim pra mim Mas muito bom E você? Sebastião E eu A gente tem o nosso cronograma Mensal Que eu participo a cada 15 dias Se não semanalmente Ia participar dia 21 de abril Agora na Serra dos Matões Que é em Pedro II Mas devido a um compromisso De viagem A trabalho Eu não vou poder ir Mas em breve Teremos novidades Maravilha Agora uma coisa Que eu não perguntei pra você E com a questão das chuvas Como é que acontece? Fica maravilhoso É que fica gostoso Imagina o que ela fosse dizer pra mim Não rola, Valusa Com chuva não rola Não tira Inclusive nesse nosso aniversário Um dia antes Foi dia 12 agora O aniversário Um dia antes Eu fui fazer o percurso da trilha Ela tava sequinha Aí choveu no sábado à noite E lá é um brejo Vanusa Diga-me aí Onde é que tava a água Que história é essa? Tu foi? Todo mundo foi Todo mundo foi Aí eu entrei Água geladinha Deliciosa Vanusa Aí eu disse assim Meu Deus, sábado Não tava assim não Mas minha gente Vamos, vamos Tu topa, Alisson? Topa, Alisson? Rapaz Vamos, a próxima Vamos, Vanusa O convite fica mesmo Depois eu não ia levar vocês Viu? O Zanforino Se for no dia Que todo mundo esteja de folga Vai dar certo, né? Sim, ótimo Um domingão Mas é um domingão Pois é A gente dorme cedinho no sábado Outro detalhe Tem que dormir cedo no sábado Já evita o álcool Isso Pra domingo tá cedinho Às 5 horas da manhã Preparado pra aquela coisa Deixa eu te dizer A gente fica assim Quando entra nas corridas em trilha A gente fica meio antissocial Vou logo lhe dizer É É porque é um mundo muito de vocês, né? De jogador É porque as pessoas convidam pra beber, né? Pra ir vazio, pra outro Logo no sábado Que é o melhor dia No sábado rola Não Dispensa Mas tem que dizer não também a sábado Isso Faz tempo No dicionário tem não Muito bom Vamos chamar a minha querida T-shirts Piauí pra ir com a gente Topa, Jalene, hein? Que maravilha Muito obrigada Quem quiser mais informações Tem o Instagram, né? Nosso Instagram Caçadores de Trilha THE Tá lá Pode ir no message Que eu respondo É de boa Tá, muito obrigada, tá, Sebastião? Obrigado a você Obrigada, Amel Que gostoso, hein, gente? Dá até vontade mesmo, né? Mas será que eu tenho? Será que eu consigo? Será que eu tenho essa coragem? Eita, Senhor